A saga de reformar o apartamento continua, então vou informar nesse vídeo para vocês o trabalho hercúleo que está tendo para tirar a banheira, porque a administradora de condomínio colocou algumas restrições que a gente não pode implementar na reforma, começou a fazer a parte elétrica total, refazer a parte elétrica inteira e também está fazendo a parte hidráulica total também, vai trocar ponto de água, vai mover privada de lugar, então um monte de coisa. E também vamos falar sobre a importância e como está sendo fundamental para a gente, a gente ter contratado em uma arquiteta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa, meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog Descalada e esse é o canal da revista Blog Descalada. Pois é, vamos falar da banheira. A banheira está dando um trabalho louco para a gente tirar ela do lugar, por quê? Porque ela foi chumbada pela construtora. O prédio é de 1988, ou seja, ele tem 33 anos e a construtora, por algum motivo, resolveu chumbar com concreto mesmo a banheira. Então, como a administradora de condomínio proíbe que a gente use martelete para ficar tirando o chumbado da banheira, está tendo que um pedreiro ou dois pedreiros ao mesmo tempo, todos os dias, todo santo dia, ficar martelando com uma talhadeira, tirar a banheira, tirar um pedaço da banheira e assim por diante. Então, a banheira ainda, uma parte da banheira ainda não foi retirada. Então, isso é que está dando uma retardada no andamento da reforma do banheiro do casal. Então, como não pode usar martelete, tem que usar a talhadeira e, coitado do pedreiro, está tendo, todo dia vai uma pessoa diferente lá e tenta demolir um pouquinho. A arquiteto informou para a gente que espera que esse tipo de trabalho aconteça dentro do prazo e não comprometa o cronograma. Também começou a parte elétrica. Então, a parte elétrica, por que a gente está reformando a parte elétrica? A parte elétrica do prédio, como eu disse, ele é de 33 anos atrás. Agora, a gente precisa refazer a parte elétrica todinha para ter um circuito só para computador, para ter um circuito só para os eletrodomésticos da cozinha, para ter um circuito só para os eletrodomésticos da sala e coisas do gênero, entendeu? Então, a gente vai ter tomada para 220, vai ter um aumento significativo no número de tomadas que existe no apartamento. Vai ficar mais ou menos o triplo de tomadas que existe hoje para servir a gente. Então, a gente também criou um projeto de iluminação para a gente utilizar mais a luz do sol, mas também a gente tem uma iluminação que não deixa a desejar e também seja econômica. E, para ser econômica, a gente teve que comprar equipamentos elétricos de alta qualidade. Então, isso ficou um pouquinho caro, mas, segundo a arquiteta e segundo também o eletricista que está atuando lá na obra, vai compensar, porque além de ficar mais econômico o consumo da casa, o risco de ter um curto circuito, o risco de queimar algum aparelho eletrônico vai ser minimizado quase a zero. Lembrando que, como a gente trabalha de casa, trabalha no site, trabalha um monte de coisa com o computador, a parte elétrica é bem sensível para a gente e isso é prioritário hoje em dia para você fazer uma reforma. E, aconselho mesmo para quem está comprando uma casa, para quem vai reformar, focar em renovar do zero a parte elétrica. Vale a pena, sai um pouquinho mais caro, mas vale a pena e é mais seguro. Você está comprando segurança a longo prazo. Lembrando que as demandas de energia elétrica que existiam nos anos 80, porque o prédio foi construído em 88, ou seja, ele foi entregue para o cliente em 88, é completamente diferente de 2020. Por isso que a gente precisa renovar, precisou reformar a parte elétrica todinha. Pois é, a parte mais complicada mesmo é a parte hidráulica. Por quê? Porque a gente começou a verificar que tinha uma infiltração com um vizinho, a gente está mudando o layout de cozinha, layout de banheiro, layout de lavabo, layout da área de serviço em termos de pontos de água e esgoto. E para isso precisa ter uma reforma total. A posição de esgoto de água quente, fria, também vai mudar. O aquecedor a gente vai ter que comprar novo. Ou seja, a gente está literalmente reformando uma casa, está tirando uma casa do século XX, trazendo ela para o século XXI. Lembrando que o apartamento lá tem em torno de 100 metros quadrados. Então não é um serviço simples e não é um serviço que vai durar, por exemplo, dois dias. E está dando muito problema a parte hidráulica. Por quê? Porque a parte hidráulica você tem que estudar, às vezes o cano não funciona, você precisa de uma luva, precisa de uma adaptação, precisa de uma curva. É uma dor de cabeça. A gente acredita que a parte hidráulica vai ser resolvida mais rápida que a parte elétrica. Ou que as duas vão ser resolvidas ao mesmo tempo. A gente não está muito descrente com isso, mas a gente vai ter uma cozinha moderna, uma cozinha americana. A gente vai ter um banho, vai ter um banheiro mais moderno, mais gostoso, mais aconchegante para a gente ficar em casa. E também queria falar agora da importância da gente contratar uma arquiteta. Principalmente por quê? Porque a gente tem uma vida muito ocupada. A gente tem que atualizar o conteúdo do site, a gente tem os nossos trabalhos também paralelos ao conteúdo do site, a gente tem nossos problemas familiares, os nossos problemas particulares. Tudo isso parece que, de propósito, avolumou perto de quando a gente começou a reforma. Se não fosse a arquiteta, a gente não teria saído do lugar. E, principalmente, a gente confiou num trabalho profissional, a gente não achou que não é bobagem, a gente mesmo consegue, vamos contratar uns empreiteiros e a gente vai todo dia na obra e consegue fiscalizar. Não funciona assim. A gente acreditou no potencial profissional da arquiteta Priscila, que está ajudando bastante, ela fiscaliza bastante eficiente. A gente tem bastantes elogios a fazer com relação à parte de gerenciamento da obra, do cronograma da obra, como que o cronograma está, se ele está adiantado, se ele está atrasado, que dia que vai entregar, o que que precisa. Ela vai remanejando as coisas para entregar dentro do prazo, para que a gente possa mudar o mais rápido possível. O conselho que eu dou é não acredite numa pessoa que fale que não precisa de arquiteto ou não precisa de engenheiro para você administrar a obra. Precisa sim, se não fossem eles, a equipe de trabalhadores que estão lá sob o comando da arquiteta, a obra estaria parada agora. Aí seria uma dor de cabeça gigantesca. Você está vendo na imagem, ou deve ter visto nas imagens que a gente colocou aí, como que está o andamento da obra. Passa a impressão que a obra está parada, mas não está parada. Ela está fazendo a modificação, os estudos, tanto de hidráulica e de elétrica. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Twitter, como no Instagram e no Twitch, onde a gente faz as nossas transmissões de campeonatos de escalada. E aqui no YouTube, não deixe de dar o like e assinar o canal e ativar as notificações. Nos vemos em um próximo vídeo. Com certeza, nos veremos em um próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal